Oh, cupado! Isso! Deixa eu lhe mostrar minha rural, cupado! Isso! É arrumada ela! Olha, aperta aqui e sai cerveja! Eee! Aperta aqui e sai um jogo de luz! E esse outro botão aqui, cupado? Ah, esse é do som! Ei, tia! Dá até pra fazer uma festa! No Rural Tupoa Festa! Dia 11 de maio, em Guarantan do Norte, na Acritã, tem Rural Tupoa Festa! Muita gente bonita! Agitação! Os lançamentos dançantes com DJ Teco! Pra você dançar sem parar! No Rural Tupoa! Rural Tupoa! É, Rural é minha mesmo! Apoio, deputado estadual Silvão Barbosa! O Rural Tupoa! A festa! Ei, cupado! E esse botão vermelho aqui? Não, cupado! Esse não! Não! A Rural é minha mesmo, porra! Porra? Rural Tupoa! Tupoa! A festa! A festa! DJ Teco! D, 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 DJ Teco! I can't get no satisfaction! I can't get no satisfaction! And I tried, and I tried, and I tried, and I tried! And I tried, 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 and A CIDADE NO BRASIL 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 A Rural é minha mesmo, porra! Rural do poe é o máximo! DJ Teco! DJ Teco! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí D.J. Teco Meu cérebro começa a doer, maluco D.J. Teco Meu cérebro começa a doer, maluco D.J. Teco Rural do Boa 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 é o máximo D.J. Teco Rural do Boa 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu quero ver, quero ver você pular. Agora eu quero ver, quero ver você mexer. Agora eu quero ver, quero ver você dançar. Agora eu quero ver, quero ver você beijar. Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é É namorar pelado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é Rural do Poa A festa A festa A sério A sério Eu vi Eu vi Passeio E joga as mãos pra cima Bate na palma da mão E mexa o seu corpo Vai descendo até o chão E joga as mãos pra cima Bate na palma da mão E mexa o seu corpo Vai descendo até o chão Agora eu quero ver Quero ver você pular Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você beijar DJ Tecores DJ Tecores Let's play DJ DJ Tecores And everybody's on the table 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 The dog is on the table The catch is on the table The dog is on the table The catch is on the table The chick is on the table And everybody's on the table And everybody's on the table I'm sorry, I have a good day for you, everything's on the table, and everybody's on the table. I'm sorry, I have a good day for you, everything's on the table, and everybody's on the table. I'm sorry, I have a good day for you, everything's on the table, and everybody's on the table. Rural do Boa, a festa. Rural do Boa, a festa. I'm sorry, I have a good day for you, everything's on the table. Rural do Boa, é o máximo. Rural do Boa. Rural do Boa. Rural do Boa, é o máximo. Rural do Boa. 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 A festa. A festa. A festa. Rural do Boa. Rural do Boa. Rural do Boa. Música Música DJ Teco Música 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 Para siempre serás DJ Teco Porque no me das Nada más de ti Mándame una señal No tengas miedo Que te encontraré Ya he creído en ti Y tus palabras de amor En la nostalgia Te sentiste cuando lejos de mí Entonces creí en mí Nunca tengas dudas Mi amor Aunque estés lejos Y aunque no me quieras No te perderé Música 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 Yo creí en ti En tus palabras de amor Tengo la nostalgia Que sentiste Cuando lejos de mí Entonces creí en mí Nunca tengas dudas Mi amor Aunque estés lejos Y aunque no me quieras No te perderé Te extraño amor, te extraño amor E quero que sepas que Por todo e sempre eu te esperare Porque não me das nada mais de ti Te esperare Te esperare Te esperare DJ Teco Rural do Boa A festa A festa Rural do Boa é o máximo Brinja em Teco Everybody just party on Bring it on up Say hello friend I'll have a good time Everybody just party on Don't you know it I could make you feel so much high Everybody feel so strong Why don't you come along and sing a song And I will lead ya Set your body to party on Just put the weight of the blues Put on the shoes And won't you get yourself some fun I feel so much higher I can feel free inspiration Me and you Body to body I'm gonna feel so strong I'm gonna love you all night long So baby One, two, three Shake your hands with me Oh baby Come on everybody I'm gonna set you free One, two, three Shake your hands with me I'm gonna set you free Rural do Boa A festa Everybody just party on Bring it on up Say hello friend I'll have a good time Everybody just party on Don't you know it I could make you feel so much high Everybody feel so strong Why don't you come along and sing a song And I will lead ya Set your body to party on Just put the weight of the blues Put on the shoes And won't you get yourself some fun I feel so much higher I can feel free inspiration Me and you Body to body I'm gonna feel so strong I'm gonna love you all night long So baby One, two, three Shake your hands with me Oh baby, come on everybody I'm gonna set you free One, two, three Shake your hands with me I'm gonna set you free Come on Free, 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 free Come on Rural do Boa Ah, besta 高山长青 箭水长蓝 姑娘看那少年是永不分的 比水成为自己 山庄 高山长青 江山长青 箭水长蓝 姑娘看那少年是永不分的 比水成为自己 山庄 che ya O que você quer dizer? O que você quer dizer? A 4K A 4K A 5K P砾 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. I can't get over the way you love me like to do But I have to be sure And I walk at the door Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free Rural do boa A verba Rural do boa Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free I can't get used to living without you I can't get used to living without you I must hide I don't want to live alone Hey, got no Got to make it to my own So baby, can't you see I've got to break free I've got to break free I want to be free Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free Oh, how I want to be free A rural é minha mesmo, porra 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 Já tô cheia de problemas E você mandando assim Ninguém esquece quem sou eu Se enxerga que talvez Eu saiba o que é melhor pra mim Meu coração não morreu Pode crer Pode crer que quem sonhar um dia O sonho vem Ah, eu não desisto dessa ideia De poder comemorar Porra Porra E você vai ver E tudo vai mudar Esta noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Aventa nos meus olhos Tente ver o brilho que eles têm Eles vão mostrar o meu amor Você sabe que eu sou uma mulher Minha parte eu faço bem Meu coração não mudou Mudou não Amanhã quem sabe até te pago no cinema Mas é que hoje eu já chamei minhas amigas pra sair E se eu puder Eu vou me divertir Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Saudade vem melhor depois Pode crer Pode crer que quem sonhar um dia O sonho vem Ah, eu não desisto dessa ideia De poder comemorar Você vai ver Que tudo vai mudar Oh, oh, oh Ei, ei, ei Ah, ah, ah Olhe bem para os meus olhos Tente ver o brilho que eles têm Eles vão mostrar o meu amor Você sabe que eu sou uma mulher Minha parte eu faço bem Meu coração não mudou Mudou não Amanhã quem sabe até te pago no cinema Mas é que hoje eu já chamei minhas amigas pra sair E se eu puder Eu vou me divertir Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Saudade vem melhor depois Pode crer Pode crer que quem sonhar um dia E o sonho vem Ah, eu não desisto dessa ideia De poder comemorar Você vai ver Que tudo vai mudar Oh, oh Ei, ei Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah ah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Por favor! E por enquanto é só, pessoal. Cortesia. DJ Teco. Eu tava ali! Ela também, ela também estava ali. Tava parada e olhando para mim. A conversar com o chegado bem do meu lado. Me encorajando a chegar junto dela. Fala pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça a postura em meu cabeção. Eu vou me levantar, vou lá onde ela está. Fala pra ela! Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou. O Rural do Pou é o máximo. Apoio, deputado estadual, Silvão Marcosa. Galera, show! E o princípio dela refletia a luz do sol. Os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos. Que pirou são! Acho que é hora de uma aproximação. De um diálogo sobre essa condição. Essa história de pirar meu cabeção. Meu cabeção! Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou. Que o princípio dela refletia a luz do sol. E os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos. Que piração! Acho que é hora de uma aproximação. De um diálogo sobre essa condição. Dessa história de pirar meu cabeção. DJ Teco! Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou. E por enquanto é só, pessoal. Porra! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL